Cara, já estamos indo hein, mas ó, 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 tamo já ó, um Face e Fanatic, um Fanatic e Face aí ó. Gal, Gal, 12 meses Gal, você é inspiração, manda um salve pra família Shark em Goiânia, Família Shark em Goiânia, é pra vocês que começou, Fanatic e Face, a batalha dos Fs, né, a Fanatic vem de Krims, Messi, Alex, Bronte e Aquinho, e a Face vem de Rain, Brokeback Mountain, Twist, Skerran e Olofmeister, um jogo que promete, cara, um jogo que promete, tchau Ad, né, tchau Ad, olá, capacete, né, tchau Ad, olá, capacete, já estamos aí, 19 horas ali, Bronha, hum, Jack, não é só o Twitch, vai ter que fazer milagre, o milagre não foi feito, milagre da multiplicação, tá aí ó, meu chanceler está aí ó, 1 a 0, e a noite, daqui a pouquinho, né, terminando essa partida, tamo junto, terminando essa partida, tô até dando uma olhada aqui, a gente tem Sharks versus BBR, Zepaice contra a Boltz, é a partida do dia, avisa que vai ser jogo bom, viu, de MBR, diretoria nova, de line-up completa, Salve Goiás, as apostas estão encerradas, encerradas, a faca, olha a faca, olha a faca, tá, um abraço, viu, tamo junto, um salve aí, rapaziada, chegou na monta, e toma, quer ouça, Salve Gal, Salve, simplesmente Vasco da Agama, um salve, apenas, Panatic 1, face 0, Mirage é aberto, né, Salve, Panatic 1, face 0, minha filha, Panatic 1, face 0, minha filha, um grande abraço Gal seu trabalho traz alegria para muita gente tamo junto Deus te abençoe obrigado 2 a 0 10 meses Boa noite Gal quando vai jogar Valorante com o FRT cara eu tenho que jogar um Valorante bem jogado né só se for para ser o bem jogado né velho só se for para ser o aquele Valorante bem jogado cara me gera Giovana 7 meses obrigada pela companhia vamos junto Mãe o Gaúzica todo mundo Gal 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 13 meses passando para ir tudo de bom praticar a muito obrigado G3 X G3 X E aí E aí E aí E aí E aí Ué, é, 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 full silenciada, hein? Full live do mutinho, full silenciada, cara. Full silenciada, vocês estão vendo o meta, né? Vocês estão vendo o meta. Full silenciada, cara. Gal, Lês, esses dias tivemos livres até a madruga, né? É. Raiz E, salve pro salvi. Salve, salve, salve. Cara, esses dias a gente... Três meses, gal, gal. Tamo junto? A gente teve, de vez de passagem aí, graças a Deus, a gente teve bastante live, né, velho? Vamos falar que live é o que não faltou, né? Hum, quase, velho. Hum, só que aí, ó, tem uma coisa que não resolveu. A mira bambu com a silenciada, hein? Brunha. Hum, dois a um. Ai, não demorou muito, não. Olha a phase, olha a phase. Olha a phase. Essa é muito difícil, esses caras é muito bom. Esses caras é muito bom, viu? Tem que admitir... Aham. Aham. Esses caras é muito bom. Ah, aqui é torcer pra quem? Eu gosto de vocês, velho. Tudo bem? Tudo bem? Peguei sub na lojinha no começo do mês e até agora não chegou. Aí. Como que faz? Você, você... Vou me casar em novembro, cola no meu perfil e deixe um presente. Olha aí, né? Tamo junto o seu sub, porque se você tiver com o seu sub ativo, a gente não consegue te dar o sub. Né? Esse é o passo número um. Peguei-nos de ter dinheiro, um subtonino carvalho. Aí o passo número dois é que tem o dia certo. Eu acho que tem o dia certo que o pessoal tá entregando esse sub. Que agora é o próprio nao, o pessoal da lojinha que tá entregando pra agilizar. Só que não sei se tá muito agilizado se tá aí não. Não sei o quanto agilizado. Salve! Salve, muito obrigado. Caiu, bronha. É eco, né? Eco naquelas, né? Eco com pistola aí ou colete. Ele não viu. Ele não viu. Te amo, G3, X, Brasil campeão do Major. 4 por 3, né? 16 por 8. Salve, Gal, Gal. Te amo, viu, mama? O G3, X. X. Olha. Mais um mês te dando. Humilde. Salve, Gal, mais um mês. Tamo junto. Minha namorada sofre de depressão e muitas vezes não sei lidar com isso. Acaba sendo muito difícil, mas você e toda a tribo me ajudam a dar conta de tudo. Muito obrigado. Tamo junto, velho. Não é fácil, né, velho? Mas tem que... Cara, se você gosta dela, você tem que tá ao lado, né? Salve, Gal. Te amo. Te amo. Te amo. Salve, Gal, Gal. Salve. Te acompanhando desde outubro de 2018, TMJ. Tamo junto. Sucesso e saúde pra você. Amém. Falta um dia para a renovação do para-15-1. Salve para Poa, Morro da Cruz. Salve Poa, Morro da Cruz. Ó, e o Ren, hein, velho? Como que ele... Salve, Gal. Como que ele consegue enxergar aquele cara, né, velho? Como... Não me pergunte. Como que ele consegue enxergar aquele cara? Salve, Gal. Salve. Vai voltar a maratona de transmissões? Já voltamos, né? Qual time IBR vem forte? Forte, forte, forte. Salve, Galmeira Mula, aqui. Você podia dar uma animada pro Voltalha ganhar hoje. Pode sente. Vamos lhe. Caio no gosto do povo. R. Te amo, gordura. MIBR, Char, T1. Pô, velho, Brasil vem grande, cara. Fala, Gal, você comprou a camisa do plano? Você está planificado? Eu estou planificado. E a camisa da G3X, Cadim? Salve praça ao Bernardo, maior do ABC. Salve, São Bernardo, maior do ABC. No marco, tá difícil, velho. Tem camisa nem da tribo ainda, velho. Salve, Gal. Salve. Ótimo dia pra você. Tá pegando isso daí não, Messi. Tá pegando isso daí não, Messi. Olha, Messi. Não tá pegando isso daí não, Messi. E quebrou, velho. Quebrou. Um ano acompanhado a Mula Master. Tamo junto. É malandro. Ó, 3 a 2, né? Vai seguindo um placar equilibrado. O jogo é bom. Três meses te dando. Tanto que... Tanto que o Sub manda salve pra Rio Pardo de Minas Gerais. Rio Pardo de Minas Gerais. Tamo junto. Salve, Gal. Salve. Manda um beijo pra minha megera que te assiste. Aí o meu ratão que sempre tá baixando e já apareceu aqui. O cocada. Ô, cocada. Tamo junto. Salve pra megera. O nome da megera não falou, mas o ratão que falou, né? O jogador mais decisivo da história. Vamos ver. Prioridades, hein? Cuidado, megera. O nome do ratão cocada, mas não falou o nome da megera. Mais um mês. Tamo junto. É? É? Olha o twist, vai. Bracinho, bracinho, ó. Mais um mês na patifaria. Tem que jogar meu mano. Ó, já foi dois. Round aqui, ó. Que que o twist aprontou? Tamo junto, viu meu mano? Salve, Gal. Salve. Tudo bem? Tudo bem? O ratão tapa? Tá. Deixa eu te perguntar. Se eu apostar corretamente mil galpointes, quantos galpointes eu ganho? Depende do quão... É, é por odds, né? É, é por odds. X, X, se falou X, mamou. Se você apostou num time que ninguém apostou e ele ganhou, você vai ganhar muito. Salve, Gal. Hoje o Mengão vence. Manda a zica rever e sai. Você vai ganhar pouco, né? Hoje o Mengão vence. Hoje o Mengão vence. Então, ele depende... Te amo, Gal, Gal. Te amo. Ele depende diretamente das odds, né? Diretamente das odds. Salve, Gal. O... Salve. Boa noite. Boa noite. Será que se o Simpli ganhar esse Majorelli vai ser considerado o maior de TDS os tempos e Ripe Galo? Cara, ele já é, né, velho? Mesmo sem ganhar, você já considera, cara. O que a rapaziada aqui é uma desculpa para considerar ele, né? Então, já, já tanto faz, cara. Já é. Ah, tanto faz como tanto fez, velho. Tem tanta, não é? Gal, Gal. Salvei e TMJ sempre. Para dizicar os jogos BLMDS. Já pensou em transmitir sem falar? Para ver se para dizica. Se falou TMJ nenhuma mão e paga 10 subs pro chat. Tá banido. Tá banido, né? Ah, brincadeirinha. Dezoito meses. Tamo junto. Estamos juntos. Gal, mama. Mamu que. Gal, lezinho. Gal, leza. Manda um salve para a Mariana MG. Minas Gerais é quem? É cruzeira o cabuloso TMJ, Gal. Obrigado por existir. Te admiro demais. Ah. Deu ver pernilongo aqui, cara. Salve, Gal. Tá bem? Olha, acho que eu tô minha picada. Você me deu primeiro e eu já dei duas vezes na sequência. Tu te assistindo de Portugal. Hoje teve colheita das uvas para fazer vinho. Porra, tamo junto. Gote. Gote, né? Te amo. Salve, viu, Portugal. Continue assim. Tamo junto. É Blue Jams rolando. É Flash na cara. É gente cega no meio do zelê. Quatro, três, dois Fanatic. Que querido, vai achando. Olha Blue Jams. Olha Blue Jams. Bonita a cara, né? Salve, Gal. Salve. Salve para Campo Grande no RJ. Campo Grande no RJ. Campo Grande no RJ. Salve, Gal, manda um salve pro Amando. G3X. X gordola. Gal, Gal, Gal. De quanto Flamengo ganha hoje? Gal, tirei uma MP5 o ex-exoxitado. No mercado da Asteão, tá valendo 2K. Onde posso vender ou deve valorizar mais. Te amo. Te amo, viu? Eu não entendi, cara. Salve, Gal, Gal, 28 meses de resiliência, patetagem, patifaria e G3X. Espera aí. Deixa eu ver se eu acho. A MP5 A está no mercado da Asteão, tá valendo 2K. Onde eu posso vender ou deve valorizar mais? Cara. É aquilo. Se você vender na Asteão, você vai ter que retirar esse dinheiro ou em skins ou em jogos. Em jogos, tá ligado? Se você usa... No começo não tinha nem parado em um sub. Hoje trabalhando, ralando em meses e meses seguidos. Tamo junto. Obrigado pelas lições, Gal. Tamo junto. Tamo junto. Muito obrigado, velho. É... Então, se você acha que vale a pena, Sabe que se você usa o Coisas da Steam pra comprar outros jogos, comprar outras skins, uma faquinha, que você queira... Tamo junto. Um abraço. Hoje liberou muita trade também, né? Hoje... Agora... Agora dá pra... Dá pra falar com mais, né? Um rolê com mais... É... Noção. As... A WPs hoje saíram. Estão sendo vendidas. Teve a WP da... A Factor New. Que ela foi vendida por 3 mil dólares. Que dá mais ou menos aí com o dólar a 5,5. 5,4. Dá quanto? Calculadores do chat aí. 3 vezes 5,5. Dá 16,5. 16K. Teve umas que foi vendida por 3,500. Que já dá 18. Teve umas com float mais baixo que foi vendida por 4, 4,5. Né? Mas eu acho que é entre 16,5, 17, 18, 20, 21 mil. Dependendo do float da W. E a AK, mais ou menos também por esses valores, velho. Mais ou menos aí por esses valores. O que o pessoal tá... Que dá pra você ver. É o quanto o pessoal tá... Se colocou pra pagar. E é mais ou menos também nessa casa aí. De 3,5. 3. Dependendo do float. 3 é alguma coisa. Não vai valorizar a vende agora. Ah, então. Tudo depende, velho. É porque assim. Tem... Tem duas linhas. Tem gente que acha que... Com o passar da operação, Mais gente vai fazendo as quests. E aí mais gente fazendo as missões. Mais estrelas vão sendo pegas. E aí mais drops vão sendo feitos. E o preço cai. E tem gente que acha que a skin vai só valorizando com o tempo. Dá pra saber? Não dá pra saber, cara. Saca? Dá. Não dá. Tem gente... Hoje é meio que o primeiro dia. Hoje é o primeiro dia que saíram as skins. O que que eu acho? Teve gente que queria me vender e foi indo. Aí o cara, pô, eu quero 15. Eu falei, tá bom. Aí o cara, não, eu quero 18. Eu falei, tá bom. Aí o cara, não, eu quero 25. Aí eu falei, mano. Se decide, cara. É melhor você esperar. Quando você se decidir, você me manda um e-mail. Tá ligado, velho? Porque, velho, vai ficar numa situação... Se decide, velho. Né? É porque... Você entende? Aí, porque o que que rola? Tem gente que fica nesse sonho, porque como hoje é o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, muita gente que quer muito a skin, o cara vai comprar. E ele vai comprar a qualquer custo. O cara fala, ah, eu quero a WP da coleção nova. Eu quero a K da coleção nova. E tem muita gente com dinheiro no mundo que vai comprar o bagulho por qualquer preço. É que nem tênis. É que nem roupa. É que nem o cara no primeiro dia que sai. Às vezes ele quer. E ele quer entrar lá e jogar. E pá, e não sei o quê. Eu não me importo, cara. Se eu quiser... Eu espero uma semana. Eu espero 15 dias. Saca? Ah, pode subir. Pode cair. Saca? O que eu não gosto muito é que fique um rolê do cara assim. Tipo, não, mas agora... Agora, sabe? A pessoa manda, ela quer um preço. Aí, você aceita. Aí, ela quer outro. A pessoa, ela vai, tipo, te testando. Né? Tipo assim, vamos ver quanto esse otário ele vai querer pagar. Isso que eu não gosto muito. Mas do resto, tá tudo tranquilo, tá ligado? Teve um menino... Sem maldade, velho. Teve um menino hoje que foi muito firmeza, velho. Eu não ia comprar. Ele mandou, velho. Ele mandou uma... Ele mandou um e-mail que ele queria vender uma WP que eu vou dar pra Letty. Ele queria comprar... Vender a WP. Aí, ele... Ele virou e falou assim, Ah, pô, eu tô com uma AWP nova... Nova não. FT. Field Tested da coleção nova. Aí, mandou... Mandou o e-mail e tal. Aí, eu falei com ele. Isso já fazia uns dias. E ele não tinha mandado o link. Só que ele tinha mandado um print. E aí, quando ele mandou o print... No print tava escrito, né? Que era pouco usada. Aí, eu falei... Porra, no e-mail tava falando que é FT e tal. Mas é pouco usada, né? Aí, eu falei... Mas, beleza. Aí, foi passando que... Eu não tinha colocado ainda todos em meio-dia. Não sei o que e tal. Aí, eu falei com o menino. Acho que foi ontem. Aí, o... Aí, eu falei... Pô, você não tem o link do inventário? Aí, o moleque mandou. Aí, eu olhei o inventário. Era WP, tudo certinho, né? Aí, eu falei... Ah, quanto é que você tá pedindo? Aí, ele falou assim... Cara... Tô pedindo 7 mil. E eu fui olhar... 7 mil não é justo. Tá ligado, velho? O pessoal tava pagando... 10k... 11k na W dele. 12 mil. Aí, eu virei pra ele e falei assim... Mano... 7k não tá justo. Eu te pago 12. Aí, ele falou... Caralho, não sei o que e tal. Aí, ele mandou e-mail e falou assim... Eu sou da favela São Remo. Do Butantan. Porra, cara. Eu não vou pagar 12. Eu vou dar 15 pro moleque, tá ligado? Porque o moleque é um moleque que deve ser da correria, firmeza. O moleque nem sabia o item que ele ganhou. Não é pelo dinheiro. Saca? Não é pelo dinheiro. Mas, hoje é um luxo poder ajudar. Mas, aí, você pega os dois mundos, tá ligado? Você pega o cara que ele tá ali querendo fazer um rolê. Eu não quero ganhar. Eu não quero comprar um item barato. Mas, eu também não quero ser otário, tá ligado? Então, é um rolê que eu falo assim... Esse negócio de skin... Tem o cara que ele quer... Ele tirou um item e ele quer algo que pode mudar a vida dele. E que é um negócio legal. E eu tô aqui que eu posso ajudar. E tem o cara que, às vezes, o cara quer fazer negócio, velho. Esse cara quer fazer negócio... Esse cara, velho... Esse cara... Eu não sou muito... Porque, se eu for fazer negócio... Eu vou fazer negócio com o cara lá da China, tá ligado? Eu, pra fazer negócio de skin... Eu não vou fazer negócio de skin com o cara aqui, tá ligado? Eu pego umas skins dos cara lá... Que é os cara mala lá da China... Que vai me entregar umas skins foda, tá ligado? Faz sentido. Não faz sentido? Então... É mais nisso, saca? É mais nisso. Mais cão. É mais um rolê assim. Porque aí tem o cara BR... Que ele quer ser metido ao trader de skin... E aí ele quer... Não, mas pô... Tô olhando aqui... Não, você... Saca? Como se eu quisesse enganar o cara. Aí eu fico... Pá, velho. Aí eu fico... Pá, eu falo... Mano, quer saber? É melhor você nem vender. É melhor você nem... Não vende pra mim. Né? Não vende pra mim, velho. Mas tá valendo isso, velho. Gal, Gal, te amo demais. Oi, tamo junto. E é God, velho. Então... Oi, imagina, velho. O moleque Firmeza, lá na favela, lá de São Remo, do Butantan, tirou a skinzona da hora, velho. Né? Boa noite, Gal. Boa noite. É do lado do Butantan, né, São Remo? Eu não sei se é novo. É do lado, né? Espero que esteja te satisfazendo. TMJ Cordula. É, a WP da Operação Nova. E é da hora. Olha, ele pegou uma que é tipo 0,07 alguma coisa. É quase Factor New, a WP dele, velho. Toma. Tá difícil pra fanática, hein, velho. Afeição. Já se está procurando adquirir uma Alpe Desert High. Olha aí, eu tô. Não cometa o erro de comprar uma Factory New. Tá. Ah, mas é pra achar. Tá difícil achar. Fica preto com detalhes claros. Ah, mas... Confia, vai valorizar. Não é pra achar. Tá difícil achar essa daí, cara. Não tem, velho. Eu vejo sim, Bruno. É meio que dentro da USP essa... A favela de São Remo, né? Tamo junto. Tamo junto, Galgal. Tamo junto. Manda salve para Arroio dos Ratos RS. Tamo junto. Um salve o Inter Maior do Sul, viu? Boa noite, Galgal. Força para os brazuquinhas e depois do campo, bora de vifinha. Cara, vamos fazer alguma depois do campo. É então, é porque vai ter a melhor de três do MIBR. Salve Gal Nascido. Talvez um CES. Eu não sei as missão. Hoje é terça-feira, não é? Hoje é quarta. Hoje é terça. Hoje é terça. Que dia é hoje? Hoje é quarta? Nossa. Já atualizou as missões, né? Salve, Galgal. Salve. Tamo junto. Tamo junto. Abraço para o Coquinho. Abraço. Coquinho pula. Coquinho pula. Coquinho pula. A FaZe está espancando o Fnatic, cara. Esse time da FaZe, ele achou o propósito, hein? Ele não perde mais 2x3. Não perde mais... Velho, ó. Ó, ó, ó. Sem tempo, Marreco. Sem tempo. E é pênalti, hein? E é pênalti. E é pênalti. Te admiro muito. Manda salve para o grupo dos Lobos LGBT. Salve os Lobos LGBT. Um salve, viu? A viagem pelo Brasil com a gauchila ripou? Cara, a viagem pelo Brasil ripou no geral, né? Nesses últimos tempos aí, né? Não só com a gauchila. Gal, aqui é da CP e da Covid. O senhor está preso. O time, né? Olha lá. Olha lá. Olha lá. Imagina se eu estivesse viajando. Usado por formação de quadrilha de mula e lavagem de galpoinhos. G, X, preso. Olha. 9 face, 4 fanatic. Olha. Não, a face, ela está bem, cara. Ela está bem. E a face, vamos lembrar. Leand de Lan. Leand de Lan. Salve, Gal. Mais um mês comparecendo. Leand de Lan. Salve para o Lesier que está apaixonado pela Macarpin. Tamo junto. O Fê é Macarpin. Tamo junto aí. Os apaixonados. Casal apaixonados. Leand de Lan. Igual a G2, né? Leand, não é Leand? Sobre Barcelona. Realmente, o de Guayaquil é a escolinha do da Espanha. Igual o Corinthians de São Paulo que é a escolinha do Corinthians de Londres. Me? Te amo. Que Corinthians de Londres, cara? Que está de brincadeira, cara. Está de brincadeira, cara. Nós pegou e trouxe a cultura para o mundo. E se tornou o principal, velho. Se o de Guayaquil se tornar o principal, vira o Barcelona principal. Dois meses com a cabeça de noix tudo. Tamo junto. Né? O de Londres que é a escolinha daqui. Que nem, que nem, que nem o futebol de Londres. Que, ah, pô, o futebol nasceu em Londres. Uma Copa do Mundo. A Premier League. Cara, a Premier League não dá para comparar com o Paulistão. Mas vocês não estão prontos para essa discussão. Tá ligado, velho? Vocês não estão. Vocês não estão. O Paulistão é mais duro que a Premier League. A Inglaterra, uma Copa. Brasil, cinco. Tá ligado? Mas beleza. Vamos continuar falando do poderosíssimo futebol inglês. Tá tranquilo. Eu estou suave. Eu estou suave. Fortíssimo futebol inglês. Salve, Gal. Salve! 14 meses aqui. Tamo junto. Mas te acompanho há 14 meses mesmo. Tamo junto. Vamos x1. Ponto pida. Eu pego. G ponto de interrogação. 3 ponto de interrogação. Tamo junto. Não. Olha. Quem me dera enfrentar, cara. Ó. Tudo. 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 Que um... Pô. Um cruzeirão cabuloso. Fala esses times que estão um pouco em crise. O Vascão da Colina. Um Botafogo aí da... De Madureira. Um... Porra. Uma portuguesa aí. Santista. Uma... Uma... Um Guarani. Tá ligado, velho? Tudo que... Um ABC de Natal. Um Ceará. Tudo que um Vitória queria era enfrentar um Leicester City. Um... Porra. Um Crystal Palace, cara. Um Southampton. Um Newcastle, cara. Tudo que um... Que... Porra. Tudo. Tudo. Tudo que os caras queriam era enfrentar um Leeds, Northwish, Wartford, Brentford. Porra. Aston, foda-se. Sem maldade nenhuma, cara. Ia ser festa total, cara. Ia ser... Porra. Gol até de binóculos, cara. Tudo. Tudo que um time brasileiro em crise poderia querer na vida era enfrentar esses camaradas, cara. Tudo açougueiro. Tudo. Tudo. Tudo açougueiro. Sem maldade nenhuma, velho. Mas tudo bem. Mas tudo bem. Aí. Tudo açougueiro. Salve. Salve. Gal. Gal. Olha. Eu levo tuas histórias e teus conselhos pra vida. Tamo junto. Me ensinou a ter paciência e persistir nas coisas que quero. Te amo, gordola. Muito obrigado. G. 3. R. 6. Cês acham mesmo. Cês acham mesmo. Que se solta um cruzeirão nessa premiaireiro que eles não brigam no meio da tabela, cara. Cês acham mesmo. Cês acham mesmo. Cês sem maldade. Cês acham mesmo que eles não brigam no meio da tabela, cara. Cês acham mesmo que eles não brigam no meio da tabela, cara. Cês acham mesmo que eles não brigam no meio da tabela, cara. No meio, eu ainda tô sendo muito conservador, velho. Pra falar no meio da tabela, velho. Porra, eu não sei que futebol que cês assistem, velho. Cara, o futebol é muito mais simples do que cê imagina. Cês realmente acham que é... A gente já discutiu muito sobre isso, velho. O futebol, ele é... Cês acham que é ator, cara. Cês acham que é ator. O futebol não é assim, ah, cê bota lá um monte de estrela, aí do outro lado cê bota onze cara que cê não sabe nem os nomes e vai ser oito a zero o jogo, vai ser quinze a zero. Cara, futebol não é mais assim, não, cara. Futebol é cheio de função, é cheio de atleta, cara. Não, cê acha que é meme, velho. Pô, cê tem que aprender a respeitar o seu clube, cara. Cê acha que se você não colocar um Vasco, um Vasco com um VAR sério, com um VAR que não é meme, com um VAR sério, um Vasco com um VAR trabalhando, cê acha que ele não, não briga do meio pra cima da tabela de uma Premier League, cara. Isso aí é um desrespeito à instituição do Vasco da Gama, cara. Você falar um negócio que não briga ali. Cê, ô, porque assim, vai ganhar do Liverpool? Não. Do City, não. Do Chelsea, Manchester, não. Do Everton, do West Ham, não. Do Arsenal também, não. Do Tottenham, não. Mas, cara, não vai perder, mas nem fudendo do Atifoda-se, do Ovis, do Crystal Palace, do Southampton. Tipo assim, não vai ganhar de metade, mas também não vai perder de metade, cara. É do meio da tabela pra cima, no mínimo, velho. No mínimo. Não tem como perder desses caras, velho. Não tem. Se você clicar, você vai ver, velho. Não tem como perder, velho. Não tem, velho. Não tem. Perde nada, velho. Não tem como perder, cara. É, porra, velho. Sério mesmo. São atores figurantes. Pagos. 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 Mas... Tamo junto. Tamo junto. Tamo junto. Tamo junto. Salve, Gal. Salve. Manda um salve pra Santa Vitória e seus bala-torta. Salve Santa Vitória e... Seus bala-torta. Salve, Gal. Você é gigantesco. Obrigado pelos sete meses. Tamo junto. Que luz maior do que Cruzeiro. Pô, tamo junto. Que luz maior do que Cruzeiro. Tamo junto, cara. Salve, Gal. Eu achava que sua zica era só meme, mas N tem como. Você é muito zicador. Salve, estamos junto. Tamo junto. Ó. Cara, ó. Vocês querem? Posso? Posso? Posso só? A gente pode discutir rapidamente. Rapidamente. Rapidamente, tá? Rapidamente. Ó. Obrigado pelo sábio de presente. 11 a 5 aqui acabou. Não, não é lá vem. Vamos imaginar? Vamos falar um negócio. Futebol do passado, esquece. Vamos falar só do futebol do presente. Vamos falar só de clubes. Vamos falar só da Copa do Mundo, de clubes, da FIFA. Ah, pô, Gal. Espera. De 2000 pra cá, que é o futuro, o futebol mais moderno, você tem, entre Brasil e Inglaterra, você tem, o Liverpool ganhou um campeonato mundial de clubes e o Manchester ganhou um campeonato mundial de clubes. Já o São Paulo ganhou um, o Inter ganhou um, o Corinthians ganhou um. Ah, mas o Corinthians ganhou dois. Cara, vamos considerar que o Corinthians nem ganhou dois, tá ligado? Vamos considerar que o de 2000 não valeu porque nós brasileiros gostamos de alastrar um ao outro, tá? Então vamos considerar a gente tá sobrando. Descarta um. Cara, vamos desconsiderar o do Inter, porque, cara, o Inter é de São Paulo? Não é. São Paulo tem um, Corinthians tem um, dá dois. Manchester tem um, Liverpool tem um, dá dois. Aparentemente, o Paulistão tem o mesmo nível que a Premier League. Aparentemente, se eu tirar um do Corinthians, que nós mesmo gosta de zoar, e tirar o do Inter, os clubes paulistas tem o mesmo número de títulos que os clubes da Premier League. Então, eu não sou tão louco, cara. Ah, mas porra, ué, a gente tá falando de estatística. Os clubes paulistas são tão campeões do mundo da era moderna quanto os clubes da Premier League. E agora? E agora? Isso que eu tô descontando um do Corinthians. E se eu contar o do Corinthians? E se eu contar os dois do Corinthians? Aparentemente, fica três contra dois. Aparentemente, o Paulistão pode ser duro, cara. Salve! Obrigado por me inspirar no CS. Tamo junto. Depois que comecei até assistir, desaprendi a jogar. Não, tamo junto, né? Não, São Paulo tem mais, mas eu tô falando só esses da era moderna, da FIFA, cara. Não que era a chave de carro, porra. Não tô perguntando quantas chaves de carro tem em São Paulo. Manda um abraço para o doutor Rosiel. Salve, doutor Rosiel! Tamo junto aí o doutor Rosiel, cara. Aqui é 12 a 5, aqui é 12 a 5. Olha, parece que eu sou louco, né? Mas de repente eu venho com uma estatística que te coloca para pensar, né? De repente, eu te coloco com uma estatística que você para para pensar. Salve! Olha! Gal, 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 Gal. Oi! Três meses com você e nem percebi. Hoje finalmente consegui com esforço um PC gamero para o campo e dá facol. Tamo junto! Salve o time Dai com força. Salve o time Dai com força! Olha! É 13 face 5 fanatic a face e controlou essa partida. Eu achei que ia dar jogo aqui, cara. Só entra a cria de João Pessoa na Paraíba. Puta, eu falei merda, né? Ó, BAM! Voltei, Gal, Gal. Nossa! Nossa! Agora que eu juntei as... Olha! Tá banido, viu? O da... O da pegadinha ali. Sabia que o brasileirinho tá há 1.500 dias sem ganhar um major? Não sabia? É a mesma quantidade de carcadas que te dei. Não. TMJ. Tamo junto! Olha! Salve, Gal, Gal. Gal, Gal. 20 meses. Muito obrigado. Menor que 3. Tamo junto. Gal? Oi. Oi? Tudo bem? Bom. Você acha que o nosso vosão, o Ceará, tem algum futuro no C? S? Cara, apareceu... Um... Estão juntos? Me prometeu. Sim, estamos sim. Menor que 6. É... Promissor, saca? O vosão ali me pareceu bem promissor, velho, né? Eu gostei, velho. Mais um mês, Akigal. Tamo junto. Vamos nessa no caminho pros 12 meses. Tamo junto, cara. Me pareceu bem, bem promissor. É 13 a 5, ó. Já botou pra correr 14. Por favor, você não tá nem tocando. Fique abaixo dos terroristas e ganhe. Ué, salve, Gal, cabeça de Maracanã, que, você tá bem? Tô bem, tô bem, até um tapa, maestralista pazinha, manda um abraço pra Valéria Noel, minha mãe que virou sua fã depois do Flo. Valéria Noel, tamo junto, a gente, é, cara, vocês são muito zoados, né, a gente, né, ó, eu fui olhar aqui, o agregado, né, olhando tudo que é Copa do Mundo, Copa do Mundo FIFA, Copa do Mundo, chave de carro, Copa do Mundo tudo, né, cara, juntando tudo, 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 vocês acreditam, o país com mais título de Copa do Mundo de clube é nóis, porra, são 11, 11 título pro Brasil e 9 vice, cara, nóis é foda em tudo no futebol, velho, depois vem a Espanha com 11 e 4 vice, também, igual, nóis e a Espanha a mesma coisa, Argentina 9, Itália 9, Uruguai 6, Alemanha 5, a Inglaterra, o seu forte futebol inglês da primeira liga e tem 3, você respeita a liga que na história inteira do futebol ganhou 3 mundial de clube, cara, e tu não respeita a porra das liga que já levou 11, cara, é inacreditável, 11 aonde? 1951, 62, 63, 81, eu vou falar, porque tu tem que respeitar, tá ligado, ó, São Paulo 92, 93, 2005, Santos 62 e 63, Corinthians 2000 e 2012, Grêmio em 83, Palmeiras em 51, porque 51 não é pinga não, porra, Flamengo em 81, Internacional em 2006, porra, a gente foi campeão em todas as eras do futebol, nós teve time do mundo, time, time campeão do mundo em todas as eras do futebol, mas vocês não respeitam, cara, vocês não respeitam, é inacreditável, velho, é inacreditável que vocês não respeitam, cara, em todas as eras do futebol, nós vai lá e bota um time campeão do mundo, 16 a 5, tem que respeitar, aí você fica pagando pau pra liga inglesa, você fica pagando pau pra, porra, liga de não sei aonde, que os caras vivem importando jogador do mundo inteiro e ganha 3, os caras, os caras importam jogador do planeta inteiro pra ganhar 2, 3, 4 título mundial, nós, nós não importa jogador de lugar nenhum, cara, os jogador que, não é? Da onde que nós importa, velho? É brincadeira, bicho! Nós importa do terrão, não é? Nós importa do terrão, cara! A gente, o brasileiro, ele não sabe dar valor, né, velho, ao futebol que a gente tem, a gente não sabe, velho, é inacreditável o quanto você não sabe, quem não sabe nada de futebol é você, seu bisonho do chat que fica só carcando pra cima de tudo que é jogador, fala que o Gabigol é horroroso, fala que o Gabriel Jesus é horroroso, fala que não sei, que o Nenê é horroroso, que não sei, que o Pelé é horroroso, e aí, velho, a gente foi campeão e sempre é de tudo, cara, de tudo, de tudo, velho, cara, vai abrir uma Wikipedia, velho, é bonito de ver, velho, é bonito, que você é louco, cara, a gente é campeão, a gente tem mais, a gente tem mais Copa do Mundo de seleção, a gente tem mais Copa do Mundo de clube, a gente deve ter mais Copa do Mundo de futsal, a gente deve ter mais Copa do Mundo de mundialito de futebol de areia, a gente deve ter mais Copa do Mundo de futebol de sabão, não é o suficiente, cara, não é o suficiente, não é o suficiente, velho, a gente, cara, não é, aqui já acabou, aqui a face, deixa eu ver,